Eu adoro a feira no sábado, é muito bom. Passa nossas expectativas. O público vem, massa, é muito gostoso. Sem contar que está tendo bastante contribuição da população. Sim, a população gosta de vir no sábado à noite. Eu vendo muito bem minhas coisas nesse dia que faz a noite. A Boa Raia está muito bom, com a Rambi cantando. Rapaz lá do Rondonópolis, bom cantor. Agora ainda vamos comer, já está tomando uma já. E está aproveitando, está aproveitando. E o que você está achando da festa? Muito boa, muito boa. O pessoal está de parabéns. Estou achando assim, bem divertido, né? É um momento assim, para as famílias saírem um pouco de casa. É um local assim, para se divertir mesmo. Comer as comidinhas típicas de festa junina. Sem contar que a festa conta com várias variedades de comida. Sim, eu já andei por aí assim. Daqui a pouco eu vou experimentar um pastelzinho, um caldo de cana, que eu vi que tem por aí. Mas está muito gostoso aqui. Abertura do Rondonópolis.